Nós éramos católicos por tradição, né? Não éramos atuantes nem frequentadores da igreja, mas nós tínhamos lá toda uma tradição enquanto católicos, né? E você fazia orações? Fazia orações, fazia, pedia, fazia promessa e assim... Mas você foi ensinado desde criança? Desde criança. Foi até onde nós estávamos, ajoelhou perto de nós e disse o seguinte, ele falou, enquanto eu estava orando por vocês, eu não conheço vocês, não conheço a família de vocês e nem pelo que vocês estão passando, mas enquanto eu orava por vocês, o Senhor me mostrava o exército e o Senhor quando manda os seus soldados para a guerra, é sinal de vitória. A gente volta, cheio de cicatrizes, mas volta com a vitória. Vira para o meu filho e fala, vai ser só uma cicatriz. Meu Deus. Naquele momento, Rafael, nós desabamos a chorar. Eu não posso, Rafael, cobrar para que as pessoas tenham acesso àquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. Eu costumo dizer, Rafael, eu não sou pregadora, eu não sou evangelista, eu não sou nada. Eu sou só uma filha que obedeceu o seu pai. Então, o maior número de pessoas que puderem ter acesso a esse testemunho, eu não vou medir esforço.